BOMBA NUCLEAR Bomba nuclear não Bomba nuclear não Somente tu e eu Neste mundo Neste gente Que morro mais e mais E vivem-te nunca mais Sociedade inteligente Contei as sortes de mais Deixem-me por ti A cena fora A treta dos princípios Right Ok Estou fine Estou bem Foco e caos No mundo de irmãos Ladrões Ladrões O culpado e inocente És boa És completamente E diretamente Idiota Idiota E todos jogam muito Foco Ok não dá pra trás Esta cena Repressão Toda a vida Vou na rua e chove em chuvis Sociedade é um fantasma Que coloia os ideais Ei Sou eu Estou joim Chambuleu Que cho Música 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 Pua, 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 Pua.